Vale Verde, R$ 14,99, self-service à vontade. E com mais um real, você tem Coca-Cola ou Tubaína à vontade. Promoção por tempo limitado, válida de segunda a sábado. Vale Verde Ranch Restaurante, Rua Catarina Grando Catai 360, Serquilio. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Maravilhoso, que é o casarão do Ateliê Evolução Eco, para trazer mais um assunto diferente para vocês. Hoje eu estou aqui com a Juliana. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. Para o nosso público conhecer, nós vamos falar bastante sobre bastante coisa, mas eu quero que você comece falando quem é você, sua experiência, sua história. Boa noite, eu me chamo Juliana, fundadora da Evolução Eco, onde a intenção era criar algo que a gente pudesse unir tudo aquilo que a gente acredita, que é a arte, o autoconhecimento, relacionamentos, trabalhar com pessoas, enfim. E foi aí que surgiu a Evolução Eco e aí depois veio grandes mulheres junto comigo, que são minhas sócias hoje, a Ana e a Sabrina. E é isso. Bom, tudo o que você disse é um pouquinho do que o ser humano tem de melhor ou tem de melhor a oferecer. Você falou de relacionamento, você falou de arte, você falou dessa criação, do autoconhecimento. Mas tem muita gente trabalhando no país com customização. Mas aqui na região é uma coisa muito diferente. Vocês se consideram pioneiros? Sim, o que a gente faz é único. É bem peculiar, é detalhista, é um a um, para cada pessoa é uma coisa, é uma medida, é um tingimento, é um atendimento. Então é bem peculiar e único. Legal. E um dos conceitos que vocês têm aqui é que o cliente, se é assim que a gente pode chamar, ele participa do processo daquela criação, que vocês chamam de cocriação, né? Como que é esse conceito de cocriação na prática? Cocriar é a gente dar liberdade, né? A faca e o queijo na mão para a pessoa poder materializar aquilo que ela quer vestir, né? Então ela cria o que ela quer. Essa é a intenção nossa de criatividade, de abundância, né? De libertar mesmo, libertar nossos desejos e materializar. A moda representa muitos valores, cada marca tem a sua representatividade. Será que a marca de vocês traz o conceito, a representatividade de uma marca sustentável? Sim, sim. Nós trabalhamos peça a peça, corte único, compramos tecido à demanda exclusiva, os tingimentos são feitos um a um, não tem sobras, né? É tudo feito muito pensado, tudo muito estudado, para não haver sobras e atender o público, né? Atender a cliente e materializar aquilo que ela está sonhando. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente acaba atrelando a uma coisa quase ficcional, de projetos muito grandiosos e principalmente é difícil de atrelar a questão de sustentabilidade com moda. Como vocês fazem isso aqui? Na verdade, são nos pequenos gestos, né? Que a gente já se torna sustentável. É fazer a escolha certa, comprar aquela peça que você vai usar mais várias vezes. A gente tem aquelas peças versátilas que vira, uma peça vira quatro, três, quatro. Então, a gente trabalha com embalagens recicladas, a gente pega caixas nas lojas, caixas de sapato e vai reutilizando. Então, chega lá para os nossos clientes, marcas, várias marcas, mas é que é pelo pensamento de reutilizar, de não ter que ter esse gasto para tal coisa que a gente pode dar fim daquele lixo que está parado, né? Para outros fins. E o sob medida, né? Esse conceito de sob medida, muita gente fala hoje em dia sobre slow fashion, né? Vocês se encaixam nesse conceito e o que é para o público entender? Slow fashion é uma produção lenta, né? Produção uma a uma. Não é o fast fashion que é cortada 500 peças de uma vez. A gente faz uma a uma. A matéria-prima que é usada aqui para a produção de vocês também é orgânica? A gente trabalha com tecido sustentável, 100% sustentável. A cada um metro de tecido são tecidos, a trama tem algodão orgânico e garrafa pet. E também trabalhamos com tingimento também, o tingimento nosso também é orgânico. Então, assim, a gente trabalha. Lá no começo da nossa conversa, você falou que veio da inspiração de unir o autoconhecimento, a arte, a moda, num espaço único. Então, gostaria de deixar o espaço aqui aberto para você convidar o público para conhecer, se você fala um pouco do casarão. Nós estamos num espacinho tão pequenininho aqui em vista de tudo que está na nossa frente. Então, convide o público para isso. Ah, gostaria de convidar vocês, todas as mulheres lindas e maravilhosas que queiram cocriar suas vestimentas únicas e exclusivas. E também para conhecer o nosso espaço, a gente tem um espaço aqui que é bem voltado para a mulher em si, com a oficina de arte, encontros de mulheres, oficina de tingimento. Então, dá para conhecer tudo. Muito bem. Então, eu agradeço você ter disponibilizado um pouquinho do tempo, dividi um pouquinho desse conhecimento, desse universo diferente e deixo o espaço aberto para uma próxima oportunidade também. Obrigada. E para você, não esqueça que são três etapas a nossa passagem aqui pelo Ateliê Evolução Eco. Na semana que vem tem mais, eu te aguardo lá. Até. Vale Verde 14,99 self-service à vontade E com mais um real, você tem Coca-Cola ou tubaína à vontade Promoção por tempo limitado, válida de segunda a sábado Vale Verde Ranch Restaurante Rua Catarina Grando Catai 360, Serquílio Rua Catarina Grando Catar aqui é a futura... E aí Legenda por Sônia Ruberti